Depois de algum tempo você retorna a São Paulo e faz um show amanhã na equipe. O que, por exemplo, é só o seu retorno a São Paulo, em termos da sua carreira profissional? Bom, eu estava meio cansado realmente do Rio de Janeiro, de morar. Eu morei sempre no Rio, né? Em Rio sempre houve aquela coisa de patins e sempre aquele modismo. O Rio de Janeiro é uma grande mentira, sei lá, dentro desse meio artístico, falando de show business. E muita praia e o Cristo cansado, com o braço quase caindo assim, sabe, já arqueando. Eu digo, eu vou a São Paulo fazer um show na Bandeirantes. E aconteceu que nasceu minha filha aqui e eu resolvi ficar aqui. Nesse ínterim, eu estou fazendo um disco em Nova York também. Quer dizer, em Nova York eu estou com metade do disco feito. Vou gravar, eu estou com o Los Angeles na frente, para fazer mixagem, certo? Um show em São Paulo, um disco sendo realizado em Nova York. Como é que você se encontra a sua carreira, em termos de esta fase da sua carreira? Eu acredito que é uma fase muito madura, minha. Eu tenho 36 anos de idade, sabe? Já cansei de brincar. A gente brinca sempre com o Brasil, né? O Brasil é um país tão de brincadeira, assim. É que lá vou eu de novo, brasileiro nato. Se eu não morro, eu mato. Essa desnutri... O Brasil é um país tão de brincadeira, assim.